Te quiero porque me tienes embrujado e porque haces que quiera que mi vida gire en torno a ti. Te quiero porque haces cosas para enojarme e solo logras lo contrario. Rafa, te quiero porque conocerte fue lo más lindo que me pasó en la vida y bueno, te amo. Rafa, te amo mucho porque tú es todo para mí, es mi vida, es parte de mí. Tú es todo para mí, te amo mucho. Estoy loca por ti. Te quiero por... En realidad, el segundo no me da para decir todos los motivos por los cuales te quiero, pero te amo con mi vida. Te quiero porque a pesar de todos estos años siempre lograste sacar una sonrisa. en realidad. ¡Hola, Bú! Te amo, te amo mucho porque tú tan pequeña tú eres siempre conmigo y eres muy amable te amo mucho. Te quiero porque cuando me miras no es la persona más feliz del mundo. Feliz de tus enamorados. Te quiero porque me hace muy feliz. Increíblemente, nos conocemos aquí. Sí, chico. No. Te amo porque me acompanhas em todo e serás o meu irmão. Te amo porque o amor me faz enloquecer. Te admiro por sua experiência, te amo por suas atitudes e sua dedicação, e te amo cada dia um pouco mais só por o fato de que existes. Te amo porque é o único que eu encontro, o que não encontro em meu país, o encontro aqui em Uruguai, e simplesmente te digo que te amo porque te amo. Te amo porque sos mi amor, mi cómplice e tudo, e na rua, codo a codo, somos muito mais que dois. Te amo porque minha mãe e meu pai fizeram 37 anos de casamento no 8 de fevereiro, e construíam muitas coisas juntos, e só muita estima e amiração. E uma dessas coisas sou eu, que sou muito. Te amo, Agus, porque sacaste o melhor de mim. Te amo porque nos momentos mais difíceis sempre estuviste comigo. Erika e Bianca, te amo porque tu és a coisa mais importante na minha vida, e vou ser aqui para ti, sem importância. Te amo. Por que te guido é o primeiro dia em que te vi, te sigo pedindo como a primeira vez, espero quererte sempre de alguma maneira. Te amo muito, te amo muito. Te amo muito. Te amo muito. Tchau. A CIDADE NO BRASIL